Aqui ó, a primeira partida dela Olha só o barulho Como é que tá, ó Redondinho Que nem o motor quando saiu Da concessionária Aí ó Ó Escuta só o barulho, não bate nada Aí Paulão, manda um salve aí Obrigado aí, tamo junto Aí Cedinho, obrigado aí Viu Aí agora sim Agora moto 9 Obrigado, viu, obrigado Deus abençoe aí que te dei em dobro E tamo junto Então agora pessoal, a gente vai pra Chavante Agora eu vou pelo centro aqui pra mim filmando Tchau, fica com Deus Vou Ó, agora sim He 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 Awww Ah! Tá gravês, chão? Tá gravês, chão, moço. Tá gravês, chão? Tá gravês, chão. Tá gravês. Tá gravês. Ó a moto, rapaz. Queria mandar um salve aí pra geral do canal. A gente veio aqui buscar a moto, galera. É... Aqui na minha irmã. E a gente tá voltando pra Chavantes. Tamo aqui na avenida Carmelinho do Caló. E a moto ficou zera, moço. Ficou pesada. Mandar um salve aí pro... Pro... Pro Juan lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá gravês, chão? Tá gravês.